Pelo Facebook, pelo Instagram Nós estamos agora nessa tarde de sexta-feira Aqui na sede do Governo do Estado Estou aqui ao lado, ao meu lado aqui o Prefeito Fortaleza, o Sarto E nós queríamos passar algumas informações importantes Em relação ao enfrentamento da pandemia aqui no Ceará Primeiro, hoje tivemos mais uma reunião do Comitê Onde inclusive estamos definindo os protocolos Em relação ao período do Carnaval Vamos ter um protocolo específico, um decreto específico Em relação ao Carnaval Lembrando que não será feriado nesse período Vão funcionar, inclusive já acordamos isso Não haverá ponto facultativo no serviço público Já acordamos com o comércio, com a indústria Com os serviços que irão funcionar normalmente Porque nós queremos evitar qualquer tipo de evento E de aglomeração durante esse período Lembrando que todas essas decisões Têm sido tomadas para a gente reduzir a velocidade de transmissão Que tem ocorrido principalmente aqui na capital cearense Está havendo um crescente número de casos Portanto, as medidas que nós tomamos no último decreto São exatamente para garantir, barrar esse crescimento Em relação, porque está aumentando muito a pressão Sobre o sistema público de saúde Sobre o sistema privado de saúde Então, a única forma que a gente tem de diminuir essa pressão É tomando as medidas de isolamento social Como a gente tem tomado, não é, Sá? Isso, e lembrando, governador Que tanto a equipe de saúde do governo do estado Como da prefeitura Já tem tomado providências em ampliar a rede de leitos COVID Tanto enfermaria como UTIs Então, as UPAs, o IJF, o HGF, o Hospital da Mulher, o Leonardo da Vinci Todos já estão em preparação para ampliar Em caso de necessidade Os leitos de enfermaria e de UTI Lembrando que na capital e também no interior Deixar tudo preparado, os hospitais de campanha Enfim, para atender a população Esse é um ponto importante Garantir a assistência à população cearense Em relação à COVID-19 Um outro ponto importante é que Nós sabemos que alguns setores estão sendo mais afetados Desde o início dessa pandemia E um dos setores, por exemplo, é o setor de eventos Que exatamente é onde tem o maior foco de transmissão De aglomeração Então, esse setor tem sofrido ao longo dessa pandemia E também ao longo desse período As nossas equipes, tanto da prefeitura como do estado Tem se reunido com o representante do setor Para discutir ações Que a gente possa apoiar Esse segmento que, repito Tem sofrido com a pandemia Inclusive, hoje à tarde Tivemos uma outra reunião também Com o setor de bares e restaurantes Que é outro setor também que tem sido afetado Pela pandemia Pelas decisões em relação ao decreto E deixar sempre muito claro Que sempre foi a decisão do governo Da prefeitura De sempre se manter dialogando Com o setor econômico do Ceará E temos feito isso ao longo de toda essa pandemia E que, em breve, na próxima semana Deveremos estar anunciando Algumas medidas importantes Outras medidas importantes Específicas Para esse setor de eventos Bares e restaurantes Que, repito São os setores que mais têm sido afetados Ultimamente Com a pandemia Aqui no Ceará Então, as equipes da prefeitura As equipes do estado Têm dialogado com esse segmento E além disso Nós estamos trabalhando conjuntamente Hoje eu até publiquei Nas redes sociais nossas Que estamos trabalhando para reduzir Uma grande queixa da população Com muita legitimidade Que é a aglomeração nos horários de pico Do transporte público E para isso Governador Camilo e eu Já pactuamos com o setor De nós vamos colocar 200 novos ônibus extras No horário de pico Exatamente para facilitar Ou para diminuir a aglomeração Nesses horários Nós vamos colocar 50 ônibus na terça-feira Mais 100 na sexta-feira E mais 50 no início da outra semana Totalizando 200 ônibus extras Que vão funcionar Nos horários de pico Isso vai certamente diminuir A circulação de pessoas E consequentemente Vai melhorar Eu diria O nosso enfrentamento A pandemia Lembrando também Sarto Que nós vamos também Fazer com que cumpra No decreto O horário de funcionamento Porque desde o início da pandemia Nós mudamos o horário de funcionamento Do comércio Diferente da indústria Para exatamente diminuir Esse horário de pico Do transporte Então o horário Que o comércio tem que começar É 9 horas Diferentemente do horário da indústria Exatamente para também ajudar A reduzir essa aglomeração Dentro do zonio Então vamos aumentar a frota E vamos fazer cumprir O horário de funcionamento Para exatamente evitar Essas aglomerações No transporte público Aqui da capital cearense Também Uma notícia boa É que Nas próximas horas Estamos aguardando O Ministério da Saúde Confirmar O horário Deveríamos estar recebendo Mais 115 mil doses De vacinas Para o Ceará Então Nós vamos Inclusive Estamos já preparando Uma série de medidas De ações Desde ontem Para que a gente possa ampliar Os pontos de vacinação Aqui no Ceará Nós vamos priorizar Nesse momento Todos os idosos Acima de 75 anos E aqui na capital Nós queremos Nos próximos dias Vacinar todo Todo esse público Então para isso Vai ser aumentado Pontos de vacinação Nas macro-regiões De Fortaleza Vai ser inclusive Aumentado também Os drive-thru Isso Na verdade Nós temos aqui Fortaleza tem Seis grandes Macro-regiões Em todas elas Nós vamos colocar Drive-thrus No norte Do sul No leste Do oeste Da cidade Para facilitar Que nós já temos Governador Cadastrado Cadastrado 51 mil idosos Que estão Acima de 75 anos Então nós vamos Priorizar esse público E devemos Eu creio que Com a quantidade De vacinas Que vai chegar Nós vamos zerar Esse público E em todas As macro-regiões Nós vamos colocar Equipamentos Que vão facilitar E dar celeridade A imunização Dessa população Lembrando Nós já estamos Com um drive-thru No Iguatemi E um drive-thru No centro de eventos E agora Vamos colocar Outro drive-thru Em outras áreas Em todas as áreas Da cidade Para facilitar O acesso A população E lembrando Como o Sarto Colocou Troquei até o Sarto Pelo cabelo Aqui há pouco tempo É que a nossa prioridade Será vacinar Nos próximos dias Todos os idosos Acima de 75 anos Aqui na capital cearense Principalmente porque É aqui na capital Onde está o maior número De casos E o aumento Do número de casos Do Ceará hoje É aqui na capital E uma novidade Esse trabalho Está sendo coordenado Pela secretária Ana Estela Da prefeitura E o doutor Cabelo Secretário Do estado do Ceará Eles estão coordenando Já tiveram várias reuniões Aliás estão reunidos Nesse momento Para definir Essa operacionalização Com as equipes De saúde Para garantir Que a gente possa Já iniciar Esse final de semana Esses novos pontos De vacinação Aqui na capital Lembrando também Que uma novidade Importante nessa Hoje nós estivemos Reunidos Com a Federação Das Indústrias Da FIEC O FEComércio O doutor Ricardo Vamos ter presente Para acelerar Esse processo De vacinação Dos idosos Aqui na capital Além da vacinação De ir na residência Desse idoso Aqui na capital Nós vamos contratar Agora Taxistas E Uber Vamos passar Pelo processo De teste Dos motoristas Fazer o teste Para saber Se estão livres Da Covid Nós vamos buscar Esses idosos Em casa Levar para o drive-thru E levar de volta Nós queremos acelerar Para que Mais de 50 mil Idosos Já estão cadastrados Possam ser vacinados Em uma velocidade maior E a gente garantir Uma cobertura Dessa população No estado do Ceará Inclusive Para quem não tem carro Então se a pessoa Não tem carro Quem tem carro Pode Inclusive Já pegar A partir do momento Que ele anunciar Vai ser anunciado Amanhã Os locais Já podem pegar Seu carro E levar O seu pai O seu idoso O seu marido Para os pontos De vacinação Quem não tem carro Nós vamos mandar Um Uber Vamos mandar um táxi Pegar Esse idoso Em casa Levar no drive-thru Não vai precisar Nem sair do carro E levar de volta Para casa Governador E lembrando Que a gente tem A prefeitura E o governo Tem um call center Que vai mudar Quem fez a inscrição O cadastro Para fazer A imunização domiciliar Pode mudar Para fazer A vacinação No drive-thru E isso a gente vai fazer Por via E-mail Por via Da internet E por telefone também Isso tudo Vai facilitar E dar celeridade Porque a vacinação Domiciliar É muito boa Entretanto Ela leva uma equipe E leva mais tempo A nossa ideia É vacinar Durante Essa semana Assim que nós tivermos A vacina Com toda essa equipe Agradecendo mais uma vez A FIEC A FECOMERÇA CDL Esses parceiros Que estão nos ajudando A dar celeridade A imunização Da população cearense A nossa meta Nas próximas horas Chegando a essa vacina Vamos distribuir Para os municípios cearenses E vamos Ter uma meta De fazer Toda a cobertura Da população Acima de 75 anos Aqui na capital cearense E queremos fazer De forma rápida E para acelerar Vamos utilizar Todos esses mecanismos Essa operacionalização Buscando em casa Para atender A vacinação Aqui da população Do Ceará Lembrando que Toda a vacinação Continuará também No interior do Ceará Mas lembrando que O grande problema Da ampliação Do aumento Da transmissão Está se dando Aqui na capital cearense Portanto Vamos querer dar Mais velocidade Aqui para que a gente Possa garantir Que essa transmissão Diminua a velocidade De transmissão E a gente possa imunizar O mais rápido A população mais idosa Que é quem mais sofre Com a pandemia Aqui na capital E mais uma vez Lembrando O prefeito Sarto Quero agradecer A Federação das Indústrias A FECOMERÇA A CDL Porque tem sido Grandes parceiros E vão nos ajudar Nesse momento Sendo parceiros A acelerar Esse processo Com o Uber Com o táxi Com as novas equipes De saúde também Para que a gente possa Aumentar a velocidade De vacinação Nos próximos dias Aqui na capital Governador Se me permite A gente lembrar Que nós ainda Estamos em pandemia Nós estamos com a vacinação Chegando a cada dia Vacinando mais pessoas Então nós estamos Mais perto De resolver esse problema Do que longe Portanto É importante A gente continuar Cumprindo o protocolo Das autoridades sanitárias Esses decretos Que o governo Tem feito Que a prefeitura Tem feito É exatamente Para preservar a saúde E a vida Dos fortalecenses E dos cearenses Portanto Eu quero mais uma vez Agradecer A todos vocês Dizer Sei das dificuldades Que a gente tem enfrentado Que a população Tem enfrentado E fazer um resiste Mais uma vez Sempre O nosso agradecimento A todos os profissionais De saúde Que estão na linha de frente Que tem feito O acolhimento A toda a população cearense E aquelas pessoas Que agora estão vacinando É a esperança E não temos dúvida Que a única forma De sairmos dessa pandemia É a vacina É a imunização Nós estamos lutando Todos os dias Para que a gente possa ampliar O número de pessoas vacinadas E saímos todos juntos Desse grande desafio Que é essa pandemia Obrigado Sarto Obrigado a você E em breve Estaremos anunciando Todos os locais A partir de amanhã Ou domingo Das vacinações Aliás Vamos fazer essa vacinação Estamos avaliando Se faz até meia noite Ou 24 horas Durante todas as 24 horas Para que a gente possa No curto tempo Vacinarmos aqui na capital E no interior Todos os nossos idosos Um abraço E vamos à luta Bom final de semana A todos e todas Um abraço Tchau Tchau Tchau